Saudações, eu sou o Inventor E este vai ser o primeiro unboxing do canal Isso daqui é um carregador que promete carregar o celular mais rápido Na verdade não é todo celular Ele tem que ser compatível com uma tecnologia chamada KickCharge E aí tem de 1.0 até 4.0 Você tem que dar uma pesquisada aí e ver se seu celular é compatível com alguma delas Então vou abrir O carregador é da Sony, mas não importa a marca do celular Se ele tiver a tecnologia KickCharge ele vai funcionar Aqui não tem muito o que mostrar, é só um carregador e um cabo Então vamos testar e ver se ele compra o que promete Então vamos lá, eu vou ligar aqui tudo certinho E já está carregando, está começando em 14% E agora é 8h23 e eu vou deixar o celular ligado Porque na maioria das vezes as pessoas carregam o celular ligado 9h35 e a bateria já está em 99% Então como você viu levou 1h13min para sair de 14% e até 99% Só que só por desencargo de consciência Eu vou descarregar ele até 14% de novo E vou carregar ele com o carregador original dele Vamos ver quanto tempo vai levar O celular já está descarregado, vou carregar de novo Só que agora com o carregador original dele E podem ver aí 14% meio dia e 2% Celular carregado 100% 3h26min Então foi 3h30 com o carregador original Contra 1h13min com o carregador com KickCharge Eu acho que foi uma boa compra E antes que alguém pergunte, não vai estragar o celular ou a bateria O celular foi projetado para isso E mesmo que você conecte ele em um celular que não é compatível com o KickCharge Ele vai carregar o celular normalmente como se fosse um carregador comum Eu vou deixar o link do produto aqui na descrição Caso alguém queira comprar Eu vou tentar deixar o link atualizado Mas eu não garanto nada Se você não encontrar o produto É porque ele acabou E é isso aí pessoal Se você gostou desse unboxing Deixa aqui no comentário Dessa forma eu posso trazer mais vídeos como esse Não esquece de deixar o seu gostei Porque isso vai ajudar no crescimento do canal Se você não conhecia o canal Dá uma entrada no canal Tubernalta Assiste o vídeo Se você gostar, se inscreve Eu vou ficando por aqui Até a próxima